... e se a gente analisar o contexto, vamos ver que passou um ano e dois anos e três anos e Elias não experimenta a morte de Jesus, o alivado até os céus em vida. Então vamos ver que aquela afronta do inimigo perante a vida de Elias para fazer com que ele se desanimasse durante a sua caminhada, era um bom sucesso. Vamos ver que Jezabel desafiou a Deus, aonde dizia que ele queria matar Elias, mas o Senhor lhe estava com Elias e você pode nessa noite, quem sabe, chegar aqui escondido de uma caverna, mas nessa noite o anjo do Senhor, a noite o Senhor te pergunta o que você faz escondido dentro dessa caverna. Nessa noite fomos escolhidos por Deus a fim de sermos instrumentos na mão dele. Não adianta a gente se esconder, não adianta a gente fugir, não adianta a gente temer perante o inimigo. Se nessa noite o Senhor te chamou e é fiel para te ajudar, quem sabe as ondas da tua vida têm te assurado, quem sabe a tempestade é assurada contra a tua vida, mas essa noite o Senhor está no controle da embarcação. Não vai ser Jezabel que vai atrapalhar o seu ministério, não vai ser nada que Deus não possa resolver, que vai impedir de Deus te conceder aquilo que um dia a gente prometeu. Quem sabe Deus te entregou uma chamada, e quem sabe muitas das vezes por medo de afrontas, por medo de ameaças, a gente desanimou na trajetória, mas essa noite o Senhor está levantando Elias aqui nessa noite. É tempo que a gente agir, é tempo que os cargos da caverna, porque quem sabe o inimigo ele até tentou, mas essa noite ele não me vê que vai ser envergonhado, porque o ponto a quem nós servimos, ele é maior para nos guardar, diz o Senhor Jesus.